E aí pessoal, segunda-feira, mais é um vídeo de cálculo curto e o que melhor para a gente aproveitar a tristeza de uma segunda-feira do que calcular uma integral de Riemann no braço. Então vamos lá. Suponha que a gente tenha essa função aqui, f de 0,1 em R, a função dada que pega um x nesse intervalo e manda em x². O pessoal da física não costuma escrever assim, eles escrevem assim, f de x igual a x². Pronto, essa função é considerada nesse domínio aqui, restrita ao intervalo. Então, para efeitos práticos, o que a gente tem é o negócio aqui, ou desgraça, eu tenho que tirar a reta, a parábolazinha lá e tal, e a gente quer calcular a área embaixo da curva, a gente quer saber quanto que mede esse pedaço aqui, que é o valor que vai ser dado pela integral, que a gente representa assim, integral de 0 até 1, x² dx. Só que a gente vai fazer isso sem usar o teorema fundamental do cálculo, a gente não vai antiderivar esse negócio, porque é segunda-feira, e segunda-feira é um dia de sofrer. Então, eu vou fazer esse negócio no braço, para mostrar para vocês porque o teorema fundamental do cálculo é tão legal. Porque dá para calcular isso sem usar derivado, só que vocês vão ver que é desnecessariamente complicado. Existem situações onde você se vê forçado, onde você não tem como apelar para a derivada, mas são contextos mais avançados que não pertencem ao cálculo 1. Mas, ainda assim, vamos fazer, porque, bom, sei lá, né? Então, vamos lá. Lembra que pela definição que a gente tinha discutido, que eu discuti no último vídeo, essa integral, o valor que, em certo sentido, representa essa área, é o limite das somas que a gente obtém quando a gente faz essa função ser calculada em cima de partiçõezinhas T conforme a norma da partição vai para zero. O que significava isso, né? Esse P de T, esse P é uma partição de AB. AB, quem é AB? É o intervalo 0,1. É uma partição do intervalo 0,1. E T denota uma escolha de pontos em cada intervalinho, em cada subintervalo da partição. Uma escolha de pontos em cada subintervalo, cada subintervalo da partição, da partição P. Então, e aí, se esse P fosse, por exemplo, deixa eu vir para cá, se essa partição P fosse uma coisa da forma A₀, A₁ até Aₙ, onde esse A₀ é o zero e esse Aₙ é o 1, a gente ia ter aquela expressão que eu escrevi assim, somatório. Ah, vão reclamar que o sigma não está bonitinho. Somatório desse negócio aqui. E a gente ia ter o T como sendo pontos T1 até Tn, onde o Ti é uma coisa que pertence ao intervalo Aₐ-1, Aₐ. É só lembrar que a gente estava com um negócio assim, aqui está o zero, que para a gente é o A₀, aqui está o 1, aqui para a gente é o Aₙ, aí tem os pontinhos no meio, A₁, A₂, etc. E aí aqui está o T₁, aqui está o T₂, aqui está o T₃, e assim vai. Essa soma aqui é a soma, você faz os retângulos determinados por essas coisas, então vai ser F de Ti vezes Aₐ, Aₐ, cadê? Aₐ menos Aₐ-1, que é o comprimento do intervalinho correspondente, isso aqui conforme I varia de 1 até N. Bom, mas a F de Ti, nesse caso, então vamos para onde a gente estava, o que a F faz? A F pega o negócio e faz X². Então, aqui, a gente tem simplesmente, isso é a soma de Ti², conforme I varia de 1 até N, e aqui vai ser vezes o comprimento dessa coisa, Aₐ menos Aₐ-1. Essa é a cara da expressão geral que vai aparecer naquele limite que estava aqui antes. Então, vejam, essa integral que a gente quer calcular, no final das contas, é isso. A gente quer calcular o limite conforme a partição, ou a norma da partição vai para zero, da soma de Ti² com I variando de 1 até N, vezes Aₐ menos Aₐ-1. O problema disso é que é muito, aqui a gente tem o limite, digamos assim, dessa variável norma de P indo para zero, e aqui essa soma está toda em termos mais estranhos, a gente não está com um, não é muito claro como esses AIs estão vinculados à partição, justamente porque a definição, ela dá liberdade para que esse limite se verifique para todas as partições possíveis conforme você faz a norma da partição ir para zero. Mas aí tem uns teoremas de análise que mostram para a gente que se essa função F aqui, ela é integrável, no sentido de que esse limite existe, porque isso é uma coisa que a gente consegue fazer, a gente consegue saber se o limite existe sem dizer que limite é esse. Qual a vantagem disso? Uma vez que a gente sabe que o limite tem que existir e por ele ter que ser único, se a gente conseguir encontrar algum meio um pouco menos arbitrário, um modo específico de calcular aquela integral, de calcular esse limite, esse limite que a gente vai obter vai ter que ser exatamente o limite que a gente obteria se verificasse para todos. No fundo, a terminologia técnica é que a gente estaria usando uma subsequência ou uma subrede, se for uma coisa um pouco mais formal. Mas uma vez que isso aqui é integrável e a gente vai se convencer de que essa integral teria que existir, se a gente encontra, se a gente fixa certos AIs e certos TIs de um modo um pouco mais uniforme e consegue fazer a coisa dar certo, então não vai ter problema. o resultado que a gente obter vai ter que ser o resultado que a gente já obteria de modo, no modo mais geral, digamos assim, analisando todas as partições possíveis. Então, o modo mais preguiçoso, acho que mais rápido de fazer, então vamos calcular isso aqui. O modo mais imediato que eu acredito que a gente teria para particionar esse negócio, aqui está o zero, aqui está o um e a gente quer definir uma partição aqui. Acho que o jeito mais usual para cada n, a gente quer fazer uma partição com n subintervalos, a gente divide no meio ou divide em n pedaços iguais, por assim dizer. Então, no caso em que a gente tem n igual a um, aqui em zero pedaços, esquece. n igual a um, a gente vai ter a zero igual a zero, a um igual a um. Quando a gente tiver o n igual a dois, a gente vai ter a zero igual a zero, a um igual a meio, a dois igual a um. Se a gente fizer n igual a três, a gente vai fazer a partição com a zero igual a zero, a um igual a um terço, a dois igual a dois terços, e a três igual a três terços, também conhecido como um. Então, a gente está particionando essas coisas em intervalos iguais. Ah, então vou precisar colocar uma fórmula que aparece esses um sobre n aqui, com n variando? Não. Porque veja, onde é que esses caras aparecem? Esse, a gente quer, deixa eu computar isso aqui, deixa eu colar isso aqui. Isso tudo que a gente está fazendo é apenas para a gente estar, a gente, em certo sentido, a gente delimitou que as nossas partições vão ser dadas por subdivisões do intervalo 0,1 em pedaços com o mesmo tamanho. Então, quando a gente fizer, em qualquer um desses casos, quando a gente fizer o AI menos o AI menos 1, isso aqui vai ser um sobre n. Quando a gente estiver na situação onde a gente partiu o intervalo em n pedaços iguais, cada bloco vai ter o mesmo tamanho, vai ter o mesmo comprimento, que é 1 sobre n. Vejam aqui, quando a gente faz 1 menos 0 é 1, só teve um tamanho. Então, aqui, A1 menos A0 foi 1, que é a mesma coisa que 1 sobre 1. Quando a gente faz o A2 menos A1, a gente vai ter 1 menos 0, que é 1. Nesse tipo de partição que a gente está fazendo, sempre vai acontecer isso. Então, nessa expressão aqui que a gente tinha, a gente pode reescrever isso assim. É igual ao limite desse negócio, dessa soma aqui, dessa coisa aqui, 1 sobre n. Aí tem o problema agora de decidir qual vai ser esse ponto TI que a gente está pegando. Bom, a gente tem a liberdade de pegar ali dentro desse subintervalo do modo como a gente quiser. Então, vamos pegar como sendo o próprio... A gente pode pegar um cara no meio, pode pegar o cara do extremo, pode pegar o que quiser. Eu, como sou preguiçoso, vou pegar o rapaz que está no começo de cada intervalo. Então, os subintervalos aqui, eles são da forma AI menos 1 até AI, e nesse caso ele é o I menos 1 sobre n e aqui é o I sobre n. Então, eu vou pegar eu vou pegar o AI. Então, vai ser o I sobre n ao quadrado. Então, esse é o nosso TI. Escolhi esse cara. Então, quando a gente faz o desenho do que está ocorrendo, como se a gente tivesse combinado o seguinte, no enésimo passo da nossa iteração, a gente vai ter dividido isso aqui em n blocos iguais, certo? Aí aqui eu vou ter o 1 sobre n, 2 sobre n, 3 sobre n, e assim vai. E em cada um desses caras eu escolhi, eu peguei esse extremo, aí eu peguei esse extremo, eu peguei esse extremo, eu peguei esse extremo, e assim vai até chegar nesse extremo. E aí, em cima de cada um desses caras, a gente vai montar os retângulos, e esses retângulos vão ter essa altura, onde essa altura ela é justamente o 1, ela é dada pela função. Então, aqui tem a altura 1 sobre n ao quadrado, aqui vai ter a altura 2 sobre n ao quadrado, aqui vai ter a altura 3 sobre n ao quadrado, e a gente vai calcular a área desses retângulos e somar, e ver se isso dá um limite razoável. Esse limite, agora, nota que pelo modo como a gente fez essa partição, isso não depende mais da própria partição, a gente já especificou como vai fazer a partição em termos de n, então isso aqui é, na verdade, o limite da soma de i ao quadrado sobre n ao cubo, conforme a gente faz i ir de 1 até n, e conforme a gente faz o n ir para infinito. Ah, mas por que o n está indo para infinito? Porque para a norma da partição ir para zero, a gente tem que fazer quebrar em mais bloquinhos, então quanto mais bloquinhos, mais a partição vai para zero, a norma da partição. Agora a gente quer fazer isso. Nota que eu posso deixar o n ao cubo em evidência aqui, e aí isso aqui fica a soma de i ao quadrado conforme i varia de 1 até n. Isso aqui é exatamente você fazer limite conforme n vai para mais infinito. 1 sobre n ao cubo. Vou colocar aqui, o que é esse negócio que eu sempre escrevi em forma de somatório? Vai ser o 1 ao quadrado mais o 2 ao quadrado mais o 3 ao quadrado mais tudo isso se chegar ao n ao quadrado. E isso aqui tem uma expressão, você pode simplificar essa expressão aqui de um jeito um pouco mais interessante. Essa soma, acreditem em mim, ela, bom, aqui vai ter o 1 sobre n ao cubo. Essa coisa aqui a gente pode reescrever desse jeito aqui. Vocês vão achar que eu estou roubando, de certa forma é, é a vida. Isso aqui é a mesma coisa que n, o n em questão, vezes n mais 1 vezes 2n mais 1 sobre 6. Depois eu vou explicar por que essa fórmula é verdadeira, tá? Eu só sei fazer isso usando indução, mas aí eu depois explico. Aí, bom, agora a gente está com uma expressão toda em n. Você pode pensar nisso aqui como sendo calcular o limite de 1 vezes x vezes x mais 1 vezes 2x mais 1 sobre 6 e aqui x ao cubo quando x vai para infinito. Esse limite a gente já sabe fazer. que é igual a 1 sobre 3, tá? Então a gente fez essa desgraça toda para chegar em 1 sobre 3. Agora, se a gente usar, quando a gente puder usar o teorema fundamental do cálculo, isso aqui vai ser igual a x ao cubo sobre 3 calculado nisso aqui, que é a mesma coisa que 1 ao cubo sobre 3 menos 0 ao cubo sobre 3 que é igual a 1 terço. Tá? Então, tá certo. Mas vejam que é possível você fazer integral, você calcular integral sem a noção de derivada. A definição de soma de Riemann, ela de fato te dá um método efetivo para calcular as integrais das funções, você calcular a área definida por uma curva e coisas assim. O problema é que é chato, é detestável, você não precisa perder tempo fazendo isso numa época que você já tem o teorema fundamental do cálculo. É sadismo. É sadismo você querer fazer as coisas assim. Ah, mas cria caráter. Dane-se. Não cria caráter. Você sabe que existe e tal. Quando você se deparar com um problema que você não consegue encontrar a derivada por algum motivo, aí tudo bem. Tudo bem. Mas nesses problemas mais mundanos, eu sinceramente acho detestável fazer isso. Eu fiz porque é segunda-feira e eu não queria me sentir feliz. Eu queria me sentir frustrado com a vida e eu fiz esse vídeo para você. Mas agora vamos ver. Eu estou devendo... Olha, outra coisa. Tem esses truquezinhos que ele precisa saber. Por que que isso aqui virou isso, né? Por que que esse negócio aqui vai? Bom, vamos lá. A gente faz uma coisa que se chama indução. Primeiro, a gente vai testando os casos. Quando a gente faz a soma, quando a gente só tem n igual a 1, a soma dos n primeiros quadrados é 1 ao quadrado. E 1 ao quadrado é de fato igual a 1 vezes... Qual era a fórmula? 1 vezes n mais 1 vezes 2n mais 1. O senhor não travou. Então, vamos lá escrever de novo. Para n igual a 1, a gente tem 1 ao quadrado é igual a 1 vezes 1 mais 1 vezes 2 vezes 1 mais 1 dividido por 6. Para o n igual a 2, é verdade que 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado é igual a 2 vezes 2 mais 1 vezes 2 vezes 2 mais 1 isso tudo dividido por 6. Eu odeio quando o igual fica assim. O igual tem que ficar na linhazinha, bonitinho. Pronto. Tá. Agora o que a gente faz é supor... Supondo que a gente tem esse caso aqui, 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado mais n ao quadrado igual a n vezes n mais 1 vezes 2n mais 1, a gente prova, prova-se que 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado mais n ao quadrado mais n mais 1 ao quadrado é igual a a fórmula trocando n por n mais 1, ou seja, n mais 1 vezes n mais 1 mais 1 vezes 2 vezes n mais 1 mais 1 sobre 6. É isso que a gente prova. Por que que isso é honesto? Por que que isso é honesto? porque aqui no fundo o que a gente está fazendo é como se a gente estivesse enfileirando todos os números naturais, como se fosse uma fileira de dominós e a gente está fazendo o seguinte, aqui para quando n igual a 1 é você ter derrubado o primeiro dominó. Se a fórmula é verdadeira para n igual a 2 significa que o segundo dominó caiu. Aí esse pulo do gato aqui consiste em você dizer o seguinte, você prova que se o enésimo dominó tiver caído, então o próximo dominó também cai. Você prova que se valia antes, então vale agora. Computacionalmente isso está te dando uma forma recursiva, porque se você provou que vale o primeiro caso, então quando você usa o primeiro caso nessa segunda parte você fala se vale o caso n, então vale o caso n mais 1. Mas você provou que vale o caso 1, então quando você usa n igual a 1 nessa segunda parte, você ganha que vale o caso 2. Agora você pega o caso 2 e usa de novo na segunda parte, então vale o caso 3. Então, essa sua fórmula geral, essa segunda fórmula, esse segundo argumento geral que você faz aqui, prova que se valer 1, então vale o próximo. E vai valer o próximo próximo, próximo, próximo e todos aí em diante. Então, isso é uma demonstração por indução. E aí como você faz para se convencer disso? Bom, você pega essa expressão aqui, essa expressão aqui você já sabe pela sua hipótese que ela é isso, você sabe que ela tem essa cara e aí você está somando isso aqui com n mais 1 ao quadrado. então você vai pegar essa expressão e por exemplo você pode expandir ela toda até chegar em uma certa expressão. Vai dar alguma coisa muito feia com vários n elevados a várias potências e etc. Aí você vai e faz isso desse lado e vai chegar na mesma coisa e aí por isso eles vão ter que ser iguais. Outro jeito, se você tiver mais paciência você pode pegar isso e ir tentando colocar as coisas certas em evidência até deixar esse cara manipular até chegar nisso. Ou você pode pegar isso e manipular até deixar dessa forma. Tem várias formas de fazer isso e eu não pretendo fazer nenhuma delas aqui, tá bom? É isso, foi só um jeito que eu achei que seria interessante de estragar a segunda-feira de vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau pessoal!